Em 2111, vamos descobrir os últimos progressos na ciência e na tecnologia. Vamos lá? Veremos como a vida será dentro de um século. Realmente incrível. Será que a ciência poderá criar uma raça nova de super-humanos? Iremos de férias para o espaço? Nossa! Os robôs irão nos ajudar com as tarefas cotidianas? Ou algum dia terão o controle da Terra? Meu nome é Itzido Kevitt e convido você para ver comigo a 2111. A CIDADE NO BRASIL Este ano, a população mundial chegou a um nível recorde, 7 bilhões de pessoas. Nosso mundo moderno de megacidades e infraestruturas gigantescas fornece o necessário para todos nós. Porque não somos simplesmente uma grande massa de gente, e sim bilhões de indivíduos com necessidades, gostos e ideias. O desafio para a ciência e a tecnologia do futuro é assegurar que a vida cotidiana seja uma experiência personalizada. Nesta viagem, contarei com futurologos, especialistas que se dedicam a estudar como a tecnologia afetará nossas vidas no futuro. Minha teoria do futuro é a evolução conjunta da tecnologia com o homem. E a evolução adequada resulta em pessoas mais inteligentes e mais saudáveis, em uma sociedade mais segura. Cada vez mais, os computadores irão se adequar a nós. E cada vez menos sofisticação será exigida para se ter o valor agregado dos computadores ou da robótica no futuro. A primeira etapa dessa viagem começa em Tóquio. Aqui no Japão, uma nova tecnologia é desenvolvida para identificar alguém ao entrar ou sair dos lugares. E a chave está bem debaixo dos nossos pés. Bem, na verdade, debaixo do pé não. É o pé. Na Universidade de Shinsu, no Japão, Todd Pataki conduz uma pesquisa que permitirá reconhecer e identificar cada pessoa de acordo com a sua pisada. A pisada de cada pessoa é única, como as impressões digitais. Podemos estudar o modo como usa os pés com uma técnica de análise da pisada. A vantagem de usar essa análise em vez das impressões digitais ou da análise da íris é que pode ser realizada de forma rápida, discreta e sem que a pessoa tenha que parar. Para analisar os detalhes da pisada, Pataki utiliza uma plataforma com 12 mil sensores que registram dados da forma e pressão de cada passo. No protótipo, é preciso estar descalço. Enquanto eu caminho, dá para ver a distribuição da pressão sobre o solo nessa tela. É, estou vendo. As áreas azuis indicam pressão leve e as vermelhas pressão intensa. Com essa informação, vocês podem ver como estou usando meus pés. Com o método, ele obtém os indicadores da pisada. Ao comparar as imagens, é possível notar claramente a diferença entre a pisada de cada um. Você quer tentar? Com certeza. Agora é a minha vez na plataforma de sensores. E poderei ver as imagens dos detalhes da minha pisada. Pronto. Você pode ver que o seu pé, assim como o meu, tem áreas de pressão leve e outras de pressão intensa. Eu não sei se percebeu, mas o padrão de pressão do seu pé é diferente do meu. Podemos pedir a um aluno para andar e teremos uma terceira pessoa para comparar. Com a informação dos três, já podemos analisar as pisadas e ver as diferenças com clareza. Ótimo. Vamos lá ver. Em pouco tempo, a leitura da pisada poderá se transformar num mecanismo de segurança de grande precisão para aeroportos, alfândegas e prédios de todo o dia. Além disso, nossa casa seríamos identificados ao entrarmos no cômodo, para ter o local adaptado às nossas preferências. O reconhecimento da pisada ajudará no nosso conforto. As luzes e a temperatura do cômodo vão mudar para satisfazer o morador ou a todos. E ajudará a maximizar nosso estado de alerta ou relaxamento, segundo a hora do dia ou as preferências configuradas. Eu imagino que os comerciantes vão adorar identificar a pisada dos clientes para prever o que oferecer para eles. Com certeza. Se puderem saber a idade aproximada e talvez o sexo do cliente quando ele entrar na loja, vão poder direcionar o atendimento ou informação que pode ser útil para o cliente. Em um futuro não tão distante, a utilização dessa tecnologia irá mudar o modo como todos encaramos o nosso dia a dia. Agora imaginei isso. Eu vou às compras no meu centro comercial preferido. Entro numa loja, piso num sensor de pisada que imediatamente me reconhece e aviso aos vendedores da minha chegada. Mas não é só isso. Eu posso ser um entre 10 mil visitantes naquele mês, mas na mesma hora saberiam do meu histórico de visitas, de compras, as ofertas que poderiam me interessar e eles ainda saberiam o meu nome. Isso é o que eu chamo de um serviço personalizado. O reconhecimento da pisada é um aspecto entre uma gama enorme de coisas que vão saber sobre nós. Então o mundo poderá se tornar cada vez mais e mais receptivo. Por isso, muito do que nunca imaginamos vai se desenvolver nos próximos 100 anos. Com base nas respostas que nosso próprio corpo irá transmitir sobre suas necessidades e desejos atuais e possivelmente também sobre os desejos e necessidades futuras. Mas já existem pistas indicando que em 2111, em vez de irmos atrás do que queremos, os produtos e as ideias, de alguma forma, é que chegarão até nós. Nessa era consumista do século XXI, em qualquer lugar que estejamos, vemos propagandas dos novos produtos. Agora, anunciantes buscam novas formas de chamar a nossa atenção. Os últimos avanços em tecnologia estão permitindo com que desenvolvam um novo estilo de publicidade que é direcionada ao indivíduo, a cada um de todos nós. E na cidade de Londres, isso já é utilizado. A equipe da 3D Exposure já pôs em prática nas ruas uma tela que consegue diferenciar o sexo da pessoa que para diante dela. Colocamos uma câmera embaixo ou ao lado da tela que coleta informações do rosto que está captando. Nós realizamos esses cálculos que diferenciam se é homem ou mulher. E hoje já atingimos 96% de acerto. Então a propaganda muda de acordo com quem está na frente, conseguindo chamar sua atenção de forma efetiva. A informação que recebemos do mundo está ficando cada vez mais personalizada. No geral, acho que é uma coisa positiva. Qualquer empresa que queira conquistar um lugar no futuro da economia mundial irá implantar o conceito de personalização, tanto para bens como para serviços. O primeiro desafio para a publicidade diferenciada testada em Londres foi distinguir o rosto feminino do masculino sem cometer erros. Trata-se da relação entre os olhos, a boca, orelhas, queixo e linha do cabelo e do resultado da combinação entre todos eles. Obtemos um algoritmo que processa todos esses dados em uma tela de amostragem de milhares. Na verdade, dezenas de milhares de pessoas. O sistema que usamos tem tecnologia infravermelha que envia feixes que envolvem o seu corpo e devolvem para a lente da câmera. E com essas informações, eu consigo determinar a altura da sua cabeça, a distância dos ombros, pescoço, dorso, quadril, joelhos e pés. Ou seja, registrar o corpo todo. Mas é uma tecnologia que abre as portas para opções mais complexas do que a simples distinção de gêneros. É possível usar a posição da mão, por exemplo, como um cursor para controlar o que acontece na tela. Então é possível folhear um catálogo, brincar com um jogo de corrida de uma marca de carros, ou controlar um avatar na tela de modo mais complexo. Ou até um personagem de um videogame ou filme. Podemos controlar todos os movimentos realizados. E um programa de estatística determina nossas preferências, para não perdermos tempo nem nos distrairmos. Ao usar essas ferramentas, essa tecnologia que estamos aplicando, é possível ter uma experiência mais agradável, interativa e prazerosa. Os sentimentos daquele momento vão se conectar à marca. Então, isso ajudará a reconhecer e relacionar a marca com emoções positivas. A reestruturação de um anúncio publicitário hoje é moldada de acordo com suas emoções ou com o que você procura no momento em que está atento a ele. Nós queremos estar conectados de uma forma inteligente, que a viagem continue virtualmente em cada momento do dia e dessa era. Eu acho que estamos evoluindo de um modo mais inteligente, com um impacto maior e mais efetividade. O próximo passo da tecnologia interativa é uma invenção que, além de nos mostrar os anúncios que nós queremos ver, ainda nos mostra o que nós pensamos deles. Com todo o tempo que passamos na frente do computador e interagindo com outros dispositivos, seria bem mais fácil, em vez de seguir normas fixas, que as regras se adaptassem ao nosso estado de espírito. Por isso, vou para Boston descobrir se as máquinas finalmente conseguirão nos entender. Aqui no Centro Jeremy Lemelson do MIT, Daniel Macduff desenvolve um programa que permite aos computadores lerem as expressões do nosso rosto para poder entender como nos sentimos. A interação com os computadores, às vezes, pode ser bem frustrante, porque eles interrompem você quando você não quer ser interrompido ou demoram demais quando você precisa de rapidez. Se eles forem capazes de entender isso, captando suas emoções, isso pode ajudar a melhorar essa interação. Me diz, Daniel, como um computador consegue identificar as minhas emoções? Nós usamos uma câmera e um programa para detectar automaticamente o rosto, as expressões, os gestos que faz para transmitir para o computador seu estado emocional. Quando está feliz, você sorri. Quando está confuso, franze as sobrancelhas. É possível identificar todos os nossos sentimentos através das ações dos músculos. Há mais de 50 movimentos musculares e gestos que uma pessoa pode fazer e há várias combinações entre eles. Então, primeiro, identificamos os gestos e ações e depois usamos uma base de dados para detectar os estados emocionais, a chance de estar expressando certo sentimento em um dado momento. Mas fazer com que um computador reconheça uma expressão facial com precisão não foi uma tarefa fácil. Durante o desenvolvimento do seu projeto, ele teve que inserir uma quantidade enorme de informações. Usamos centenas ou, em alguns casos, milhares de exemplos de emoções diferentes, como vídeos de pessoas em estado de confusão ou de atenção. E nós obtivemos um algoritmo que relaciona as características que esses estados têm em comum. Na tela, vemos que a câmera está identificando as características do seu rosto, das sobrancelhas, dos olhos, do nariz e da boca. Observamos o deslocamento desses pontos com seus gestos e expressões faciais. As linhas pretas mostram a orientação da sua cabeça e os pontos vermelhos identificam as características particulares do rosto. Então, se levantar as sobrancelhas, verá que os pontos se elevam. Eu estou vendo que aqui tem um tipo de gráfico e ele pode ser usado para entender a reação das pessoas ao verem um filme ou um comercial? Pode sim, claro. Porque imagine que você carrega um vídeo no YouTube e quer saber o que os seus amigos acham dele. Essa seria uma forma de obter uma reação verdadeira. Ou, por exemplo, se você fizer um anúncio na internet, nós podemos ver qual parte as pessoas preferem. Então, em vez de perguntar para todo mundo o que eles acharam, nós podemos saber o que eles acharam através do sistema. E o seu rosto não mente. Por exemplo, quando consente com a cabeça, vemos que a linha de movimento se eleva. E é bem provável que esteja concordando nesse momento. Temos parâmetros como sorriso, inclinação da cabeça, negação e outros movimentos dos lábios. Então, ao assentir e sorrir, provavelmente você concorda comigo enquanto nós estamos conversando. Durante esse processo, MacDuff se deparou com um problema inesperado. Como fazer com que o computador reconhecesse uma expressão falsa? Para conseguir diferenciar uma expressão verdadeira de uma expressão falsa, nós observamos toda a dinâmica da expressão. Podemos ver muitos detalhes, como a combinação de movimentos e como o tempo que nós humanos usamos para diferenciar entre um sorriso espontâneo e um falso. O computador também pode processar essa informação. Embora para nós esta seja uma expressão realmente fácil de reconhecer, para um computador é uma façanha que abre um leque com inúmeras aplicações. Só é necessário uma câmera e um processador. Então, através do celular ou da televisão, é possível gerar uma experiência mais divertida. Ou também com consoles de videogames. Isso pode ser muito útil para saber a reação do público diante do conteúdo de mensagens como a publicidade. Nós não queremos mais só ouvir o que as pessoas dizem que gostam ou querem rever. Nós queremos saber do que elas realmente gostam. O próximo passo desse projeto será reconhecer as expressões fora do laboratório. E no futuro, implementar essa tecnologia em todas as máquinas que nos rodearão. As emoções são parte importante da interação. E o contato de robôs com humanos pode ganhar bastante se eles forem capazes de incorporar o entendimento das emoções. Vejam um futuro em que todos teremos um desses mordomos digitais. Que nos mandarão informações. Porque vão perceber quais coisas nós queremos, a informação que queremos e no momento em que queremos. Mesmo que não saibamos que precisávamos daquilo. Essa tecnologia transformará para sempre a nossa relação com as máquinas e os computadores. Porque pela primeira vez, saberão o que sentimos. Sem dúvida, esta é a era dos computadores. Com este pequeno aparelho, resolvo quase toda a minha vida. Posso telefonar, enviar mensagens, pagar contas. Você pode fazer o que quiser. E como muitos computadores, ele só faz o que pedimos. Mas no futuro não tão distante, os computadores, além de nos ajudarem na organização, também vão ajudar nas decisões mais complexas das nossas vidas. Eu apresento o Watson, desenvolvido pelo gigante tecnológico IBM. Ele é um dos computadores mais avançados do mundo. Estamos no Centro de Pesquisa Watson de Nova York para conhecer Eric Brown, um especialista em ciências da computação que trabalha na divisão de pesquisas que produziu o Watson. Nós temos uma longa história na criação de sistemas de computação que processam informação e números. Mas fazer com que pensem de modo semelhante ao nosso e, principalmente, que entendam a linguagem humana, foi um grande desafio. Nosso cérebro foi criado para fazer isso naturalmente. Para um computador, isso é muito difícil. Essa é a primeira barreira do problema. Watson é a tentativa de resolver o problema, de fazer com que computadores entendam os humanos, interagindo com eles de forma mais natural. Watson é o começo de uma nova era de computadores cognitivos que pensam, aprendem e chegam ao entendimento perfeito com os seres humanos. Esse é o sistema Watson. O hardware consiste em 10 racks, cada um com 9 servidores, então temos 90 servidores. Cada servidor possui 32 processadores. É o equivalente a 2.880 processadores. Toda essa capacidade de armazenamento se faz necessária, já que o Watson é alimentado constantemente de informação proveniente de centenas de milhares de fontes do mundo todo. Para termos uma ideia, até 2.111, poderemos ter informação disponível de 2,8 zettabytes, o equivalente a 11 pilhas de DVDs indo da Terra até a Lua. O interessante no Watson é que ele funciona integrando vários programas diferentes, o que chamamos de analítica. Podemos pensar em cada um como um especialista. Um especialista humano é bom em determinada área, mas é muito difícil encontrar alguém que saiba tudo sobre todos os assuntos possíveis. Manoj Saxena é gerente geral da divisão de soluções do Watson. É quem mais entende e promove todas as aplicações possíveis para esse supercomputador que se transformou no consultor mais requisitado do planeta. A aplicação escolhida como prioritária foi a de ajudar a comunidade médica a decidir quais tratamentos e medicações são adequadas para pessoas com câncer. Sem ajuda, em até 44% das vezes, o diagnóstico médico inicial é equivocado. Um dos problemas enfrentados na saúde é que a quantidade de informação médica duplica a cada 5 anos. É humanamente impossível obter toda essa informação disponível. Acreditamos que uma tecnologia como a do Watson possa ajudar a integrar a informação médica na elaboração de tratamentos melhores. O médico continuará tomando a decisão, mas pensamos que o Watson será um sistema que servirá de apoio para essa tomada de decisões. Será possível falar com essa versão médica especial do Watson, descrever um caso com todos os detalhes e consultar tudo o que já foi escrito e é relevante para o caso. Então ele dirá o que acha que acontece e o que se pode fazer. E o Watson não foi idealizado para atuar só nos Estados Unidos, mas para estar ao alcance de todas as pessoas do planeta que necessitem de assessoria médica. Observando a medicina de hoje, vemos que grande parte da informação médica é em inglês e vem de países como Estados Unidos ou da Europa. Mas se considerarmos o crescimento da população mundial, vemos que é maior em locais como África, China, Índia e outros que não dispõem de tanto conhecimento ou informação médica, mas que dispõem de acesso a redes sem fio e smartphones. Planejamos liberar a tecnologia Watson para que outras pessoas possam desenvolver aplicações com essa base. Então qualquer um que tenha um celular, por exemplo, no sul da África e sofrer uma picada no pé, eu posso saber do que se trata. Vou poder olhar para o meu celular e após analisar a imagem e dizer, depois de examinar a imagem, me parece uma picada de aranha ou de cobra. Ou é uma erupção simples. Com o Watson nós teremos a capacidade de aproveitar o conhecimento da medicina e democratizá-lo para o mundo todo. Embora o Watson ainda esteja só a serviço da medicina, a IBM já trabalha para que, num futuro não tão distante, este supercomputador seja instruído e capacitado para responder sobre centenas de milhares de assuntos. Nós acreditamos que isso vai gerar uma nova gama de soluções informáticas para todo mundo. Em casa, no trabalho ou durante uma viagem de avião. Então, nos próximos 20 anos, veremos nascer uma nova geração de computadores que pensam e que aprendem. Eles vão poder ser usados por administradores da cidade para controlar melhor o trânsito, as emissões de carbono, os crimes e ainda pelos cidadãos para planejar suas atividades diárias, férias e passeios. Bom, há 100 anos nem existiam computadores. Então, se pensarmos no que pode acontecer em um século, é possível prever um grande progresso. É só olhar para a tendência na tecnologia dos últimos 10 anos. Hoje, o seu telefone celular é mais poderoso do que o computador usado para lançar o primeiro foguete à Lua. Em 2029, ele vai se equiparar ao pensamento humano mais desenvolvido em cada área. Terá lido tudo na internet e será capaz de discernir o que é confiável do que não é. Ao acessar praticamente tudo o que já foi escrito, conhecerá todos os livros. Será uma combinação muito poderosa. Há 100 anos, as cidades com mais de um milhão de habitantes eram apenas 16. Hoje, já são 450. A humanidade cresce num ritmo alucinante. As cidades terão que ser mais inteligentes. Elas serão organismos vivos, constituídos de sistemas de saúde, segurança e empresas. E terão de ser lugares saudáveis, locais onde as pessoas se sintam seguras. As grandes cidades consomem 75% da energia mundial. Os motoristas passam 5 dias por ano dirigindo em meio ao trânsito. E o desperdício de água por problemas de infraestrutura somam milhões. Mas os engenheiros da gigante da informática, IBM, já trabalham na solução desses problemas. Fábio Gandur, chefe da equipe do Laboratório de Pesquisas da IBM no Brasil, acredita que a resposta seja criar um planeta inteligente. O que é um planeta instrumentado? É um planeta que tem instrumentos de medição, instrumentos de percepção do estado das coisas. Sensores que são capazes de perceber tudo. Para transformar a teoria em realidade, a equipe da IBM escolheu uma das maiores cidades do mundo, o Rio de Janeiro. Que além dos problemas de toda a grande metrópole, recebe uma quantidade enorme de turistas. E sediará eventos importantes como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Para enfrentar tamanhos desafios, foi criado o Centro de Operações do Rio de Janeiro. Um sistema integrado que monitora diferentes serviços públicos da cidade. Quando você coloca pessoas responsáveis por todos esses sistemas na mesma sala, se comunicando sem nenhuma burocracia, um falando direto com o outro, na frente de um grande painel, com todas as informações que apoiam a decisão dessas diferentes pessoas, elas se entendem muito melhor, muito mais rapidamente, com muito mais agilidade, mais precisão. É assim que funciona o sistema de controle de operações da cidade do Rio de Janeiro. Essa nova cidade inteligente conta com mais de 300 computadores e um super painel de mais de 80 metros quadrados que transmite as imagens de 500 câmeras distribuídas por toda a cidade. O Centro de Operações é inspirado nos Centros de Controle da NASA para Missões Espaciais. Aqui é a sala de controle do Centro de Operações. Aqui nós temos um grande painel que controla a vida da cidade. Esse é o maior telão da América do Sul. E aqui, normalmente, num dia normal como hoje, nós temos à direita as informações de meteorologia, no centro as informações de trânsito. Aqui nós temos o nosso painel de controle, que é o painel de trabalho, que recorda todos os incidentes. E depois aqui nós temos informações genéricas que os operadores puxam. O funcionamento dos rios, níveis de rios e lagoas, qualidade do ar, o grid de fornecimento de energia elétrica, o transporte público e as principais vias que chegam na cidade. O Centro de Operações nunca para. São 400 pessoas que trabalham em três turnos, cobrindo 24 horas por dia. Aqui nós temos a cidade nas nossas mãos. Esse sistema permite saber tudo o que está acontecendo. De um grande incidente a um pequeno incidente, como por exemplo esse. Esse incidente é um carro que está parado na porta da calçada de um morador. O morador não consegue sair porque tem um carro parado. Nós sabemos onde está o incidente e nós acionamos o policial mais próximo para ir lá e mandar liberar a calçada. Com a informação organizada através de um software eficiente, os operadores trabalham na fluidez do trânsito. Eu modifico os tempos semafóricos para que eu dê fluidez à parte de trânsito na rua. Eu estou vendo que eu tenho uma... na via principal eu estou com 70 segundos. E eu preciso aumentar esse tempo porque eu estou com congestionamento na via. Aí eu vou aumentando o tempo semafórico até que chegue aquilo ao tempo que eu acho que há condições de dar maior fluidez no trânsito. No centro de operações, também opera um sistema de prognóstico meteorológico de alta resolução para a previsão do impacto de tempestades com 48 horas de antecedência. Graças a esse sistema e análise geológica da cidade, é possível prever lugares propensos a inundações, criar planos de ação e alertar a comunidade. Centros de operações como esse serão fundamentais para o funcionamento de grandes e pequenas cidades, podendo se estender a outras áreas da vida cotidiana. No futuro, as cidades inteligentes vão ajudar os seus habitantes. No dia a dia, não seria bom se a infraestrutura da cidade inteligente pudesse oferecer para essa pessoa opções de compra de alimentos mais frescos, mais baratos, com trânsito mais fácil, com entrega mais pronta. Essa é a cidade que a gente vê funcionando de maneira inteligente, num futuro não muito distante. As cidades estão vivas. São 3,3 bilhões de pessoas vivendo nelas. E no ano de 2050, esse número irá duplicar. A cada dia, a organização dessas estruturas fica mais complexa. Por isso, as cidades precisam ser instrumentadas, interconectadas e inteligentes. Uma cidade é um sistema de sistemas. E quanto mais integrados, melhor esse sistema funciona. O Centro de Operações do Rio de Janeiro, construído em parceria com a IBM, ajuda a cidade a ser mais inteligente. E com essa inteligência, a cidade se prepara para o futuro, fazendo história. Minha busca por tecnologias que irão mudar nossa vida continua nos Estados Unidos. Já sabemos como o sistema de GPS revolucionou nossa vida, permitindo encontrarmos o caminho mesmo longe de casa, embora essa tecnologia tenha suas limitações. Muita gente não sabe que o GPS não funciona sem ter uma visão clara do céu. Quer dizer, não funciona na maioria dos lugares fechados, subsolos, cavernas e túneis. Saber onde estamos não é só comodidade. Em situações de emergência, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Estou com os bombeiros de Greenbelt, em Maryland. Eles vão testar uma tecnologia que poderá salvar muitas vidas. Aqui, os bombeiros testam uma nova tecnologia que superará as limitações do sistema GPS, dando uma localização precisa mesmo dentro de um prédio. Eu vou me preparar para sentir o que os bombeiros vivem todos os dias. Equipamento de proteção básica para ter a experiência completa de um incêndio real. Então eu verei como será com fogo de verdade. Estamos no segundo andar e vamos para o terceiro, onde acham que está o fogo. O incêndio é no terceiro andar. Não estou conseguindo ver nada. Eu acabei de cair da escada. Agora eu entendo como é fácil se perder no incêndio. A fumaça não deixa você ver nada. E você perde o senso de direção. Eu tiro o chapéu para eles, os bombeiros. Por isso, o grupo da TRX Systems desenvolveu um sistema de localização que podemos usar em qualquer situação e que dá a localização em 3D. A unidade de rastreamento em cada bombeiro coleta informações pelos sensores. Ela também capta o movimento do bombeiro, mede a distância entre eles com um sensor sem fio e ele também registra dados do ambiente, como temperatura e pressão barométrica. Pressão barométrica é usada para nos ajudar a determinar a altitude. Os dados vão para a central de controle. Lá, são filtrados e combinados de modo a fornecer a melhor posição possível para cada usuário, que vai para o chefe de operações. Ray Thomas é comandante do Corpo de Bombeiros e tem mais de 45 anos de serviço. Com sua equipe, ele põe à prova a nova tecnologia. Os bombeiros colocam o emissor de sinal e entram no prédio. Agora estão chegando ao incêndio. Preciso me comunicar com eles e analisar. Eles passam o estado do problema. Atenção, aguardando a posição. Mayday, Mayday, bombeiro caído. Equipe vermelha, Mayday no terceiro andar. Iniciou a operação. Grupo vermelho, bem entendido. Mandarei reforços. Ray, qual o problema? O teto do terceiro andar desabou e temos dois homens presos. Então, transmitiram o Mayday, que é o nosso sinal de socorro. E a equipe vermelha, que estava embaixo, vai resgatá-los. Eu fico aqui dando as coordenadas. Agora, também posso monitorá-los fisicamente. Sei onde as equipes estão. Digamos que a equipe de resgate vá pelo caminho errado ou se atrapalhe. Então, eu posso orientá-los e falar, não, é na outra porta, embaixo. E eles não têm como saber com a fumaça. É uma busca cegas. Agora, sei exatamente onde o grupo se encontra. O tempo é crucial. Sim, eles têm 25 minutos de oxigênio no máximo. O tempo é limitado. Em uma busca cegas como essa, cada minuto conta. Já usaram parte do oxigênio. Mas em cinco ou quatro minutos, posso mandar uma equipe de resgate e vou retirá-los de lá. E o que você vê agora, Ray? Agora vejo que o primeiro grupo entrou e está andando. Por isso, sei que estão próximos. A equipe vermelha deveria estar no quadrante traseiro delta de sua posição. Tudo bem? Sim, temos que tirá-lo daqui. Certo. Pronto? Vamos? Pronto. Vamos lá. Um, dois, três. Achei o setor bloqueado. Ótimo. Minha ideia é resolvida. E me fala uma coisa, o dispositivo de rastreamento, ele é bom? Ah, é uma maravilha. E reduz o tempo de resgate de 25 para 4 ou 5 minutos no máximo. Nossa, impressionante. Para os bombeiros, poupar tempo é salvar vidas. Mas no futuro, esse sistema não ficará só nos serviços de emergência. O TRX foi criado para os bombeiros. Depois desenvolvemos protótipos e percebemos que há um mercado bem mais abrangente. E com o tempo, imaginamos que o produto seja integrado a celulares e que quase todos possam aproveitar. Uma vez que os celulares saibam nossa posição com precisão e em três dimensões, teremos à disposição uma gama enorme de novos serviços. Pode ser utilizado por anunciantes para publicidade direcionada a consumidores quando estão andando por um centro comercial. Por exemplo, é possível captar com precisão quando um consumidor passa por uma loja e em seguida mandar um anúncio para essa pessoa. As pessoas encaram a publicidade como um direcionamento maior da personalização. Mas eu acho isso uma ideia equivocada. O que na verdade acontece, ao meu ver, é que estamos caminhando a passos largos para conquistar o nosso próprio serviço de informação pessoal. E isso vai acontecer em breve. O impacto da tecnologia na vida cotidiana criou dispositivos cada vez menores. Os primeiros computadores do mundo chegavam a ocupar mais de 150 metros quadrados e realizavam menos cálculos que um dispositivo que hoje cabe na palma da mão. No futuro, eles serão tão pequenos que farão parte de nosso corpo. Quando pudermos modificar nosso corpo e acrescentar partes não biológicas, vamos poder agregar habilidades ou sentidos que hoje não temos. Por exemplo, é como pensar em ter superpoderes se comparado ao que nosso corpo consegue fazer atualmente. Na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, John Rogers cruza um novo limite na incorporação de tecnologia em nossa vida cotidiana. O professor garante que no futuro controlaremos nosso mundo com uma tatuagem eletrônica. O que nós pesquisamos aqui é único. Isso nos remete imediatamente à capacidade de integrar a eletrônica avançada ao corpo de uma forma que antes parecia ser impossível. Para conseguir desenvolver tal tecnologia, é necessário um material tecnológico bem mais fino, altamente expansível e mais adaptável que os comuns de silicone. John se inspirou no próprio corpo humano. Se pensar na pele, é um tipo de material que pode deformar, esticar e movimentar de modo a permitir os movimentos naturais do corpo. Uma lâmina de silicone não tem essas propriedades. O resultado foi um material ultra fino que dá ao silicone grande flexibilidade e uma estrutura que ainda o torna expansível. Isso tem um milímetro de espessura. Os dispositivos que criamos para a união epidérmica são aproximadamente mil vezes mais finos. Eles vão diretamente sobre a pele, de modo que ficam praticamente invisíveis. E são similares à tatuagem temporária que as crianças fazem. É uma invenção que verdadeiramente muda a forma de conceber a interação entre tecnologia e biologia humana. Bom, quais são os desafios? Eu acho que parece ser bem óbvio passar desse tipo de tecnologia para algo que se pareça mais aos tecidos biológicos, que seja maleável, suave, elástico e expansível. Só com esse tipo de tecnologia é possível obter uma variedade de aplicações de base que pareciam ser impossíveis no passado. A tatuagem eletrônica gera um intercâmbio sensorial através da pele que pode medir a atividade muscular, a frequência cardíaca, as ondas cerebrais ou a temperatura. Com as funções básicas que possui hoje, poderia parecer que sua utilidade se limita à aplicação na medicina, mas seus usos podem ser tão variados como os de qualquer computador. Uma equipe de estudantes se propõe a controlar este mini-helicóptero à distância. Aqui, os eletrodos flexíveis captam os sinais elétricos que os músculos geram, os sinais dos neurônios que se conectam com os músculos. Então, ao flexionar os músculos, há uma explosão de atividade elétrica que o sensor é capaz de ler. Nós amplificamos isso com um amplificador que fica dentro do computador. Assim, ele lê os sinais. Podemos usar um algoritmo de aprendizagem, desenvolvido pelo laboratório do professor Brittle, para rastrear essas ações. E ele também pode ser usado na comunicação do homem com uma máquina para que os sinais registrados por esse dispositivo sejam transmitidos para uma unidade de processamento de dados que, então, servirá de centro de controle para mover um braço ortopédico, por exemplo. Além de dispositivos que ofereçam capacidades múltiplas, imaginamos vários dispositivos colocados no corpo em diferentes lugares para proporcionar uma função específica. Em longo prazo, pensamos em dispositivos biointegrados que coexistam com a biologia, que vivam juntos por períodos prolongados para melhorar a saúde e o funcionamento desses tecidos. Esse é um projeto para 10 ou 20 anos, mas é o futuro de longo prazo para nós. Às vezes, a tecnologia avança mais rápido que nossa capacidade de adaptação. Mas no futuro, isso não será mais problema. A tecnologia se adaptará a nós. Acho que a maioria das pessoas terá 10 ou 20 coisas implantadas no corpo, algumas devido a problemas de saúde e outras porque querem benefícios diferentes. O limite entre o nosso corpo e a tecnologia incorporada provavelmente será indefinido. De modo geral, todas as coisas que incorporamos irão nos dar habilidades que hoje não temos para fazer coisas que parecem impossíveis. Nesta viagem, haverá máquinas que vão personalizar o mundo de consumo, programas que identificarão os nossos sentimentos e computadores que superam as mentes mais brilhantes. Talvez falte muito para criarmos uma máquina que nos substitua, mas tenho certeza, nunca mais viveremos sem elas. Assim será o futuro. Assim será 2111. Versão Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.